A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Repita, te mete antes de pôs Que a tempestade se acalma Da voz acende o duvidão Pois a palavra é cura Desculpa, te mete antes de pôs Que a tempestade se acalma Nem falta, nem se fecha Em diante da tua voz Não há doenças, nem culpas Repita, te mete antes de pôs Que a tempestade se acalma Da voz acende o duvidão Pois a palavra é cura É tu, faz que ele ver É tu, faz que ele ver É tu, faz que ele ver